MÚSICA E eu chego só na sagacidade, salga todo negro que conquistará a liberdade Tá ligado, meu parceiro, eu cumpro meu papel A escola mentiu, quem conquistou não pra princesa Isabel Oi, tá ligado, meu parceiro, é desse jeito que eu chego bolado agora com flor mais caveiro É desse jeito, eu falo, é pra você, maracatu eu danço até o maculelê O papo é leite, então deixa eu te falar quem avança, então vamos até dançar Tipo capoeira, disfarçada até de luta, por isso meu parceiro, minha gente até atura Mas não tem, a gente aqui não aguenta, puta que parceiro, porque a gente orienta É tipo zumbi, eu vou falar, a gente revoluciona aqui ou em qualquer lugar Se o papo é maracatu, tá ligado que meu mano aqui não sou ateu Só que uma hora lá de maracatu, o centro falou que não era coisa de Deus Maracatu não é um bora, mas se for, o que é que tem é cultura, pode pá, tomo todo mundo junto aqui pra somar Não é coisa de Deus, mas aqui eu não sou um adulto É maracatu, representa o Ceará e até o Pernambuco Tu entendeu que eu faço essa correntinha, que agora eu faço o verso Então sorria, porque falaram que não é de Deus, mas é cultura Porque eu faço rap que me leva pra da altura Porque eu chego e faço essa rima Eu alavo um diazinho, mas não é com elevador, é com autoestima Então se liga, eu falso a esperança Capoeira não é luta, disfarçada de luta, é luta disfarçada de dança E eu tô aqui só dançando a regional E por isso meu parceiro eu danço até a capitão Mas é capitão, eu não sou um capitão Mas bate com silêncio, eu vou no que esse ano E eu não me calo Queria que também tivesse vindo esperança no meio dos barcos Sabe por que meu mano, quero um conceito Vem o esperança e vem também aqui meu povo preto Vem o povo preto e eu faço a arte Se eu estivesse lá no passado, os cabis da bomba na parte Só pode ver que sabe, e agora é bonito e improvisado Porque eu faço o martelo rodado nos deputados Então se liga meu parceiro, eu caio todos os ímpios Maracatu representa nada, domingo sou límpio Coitado, é todo dia carnaval É desse jeito meu parceiro que eu mostro meu astral Mas não paga pensão, então deixa de falar Nenhum da copa paga sustento pra gente assimilar Cê tá ligado, o pastor é maracatão Por isso mano, a gente dança que aqui é surreal E o tema é maracatu Mas no rap é tipo preto, então marcatum Cê tá ligado meu mano Chego no conceito Chegando é que sempre é conceito Aí quem falou que foi marcar, mas não foi Maracatu e eu represento até do pumba meu boi Eu soube essa cultura Que eu faço é difícil sair E não é difícil ver a literatura Pumba meu boi Foi não, é bom, é uma bunda É maracatu Salve também o nego gangazuma Foi tão ligado, meu irmão De dubi, tá ligado meu parceiro Eu venho aqui pra se divertir Eu sou parceiro é maracatu Sou eu e tu Eu danço até parceiro Zing, grito e tu Cê tá ligado? Então agora chega e vou falar E é nesse pista aí a gente vai comunicar Se é maracatu eu chego e eu queria morrer mil vezes pra vencer na suba como um zumbi Cê tá ligado meu mano que eu chego agora A dos palmares Tá na hora É tipo canga suba Essa é a improvisação Pode que que eu sou mais bravo do que o preto lampião Eu posso te misturar então vem Se acredita porque com a minha vida eu conquisto Maria Bonita E quem curtiu aqui a rima da dupla dois faz barulho Olha o Dali, tá uma missão muito louca aqui Viu? Quem curtiu a rima da dupla um faz barulho Quem curtiu aqui a rima da dupla dois faz barulho Bem prático né O primeiro round foi sobre maracatu E aí maracatu é uma tradição cultural que é muito forte aqui no Nordeste E eu achei que a dupla do anexo e do Thai foi superior Porque ele desenvolveu algumas questões que me agradaram E sobre o segundo tema eu tenho um verso que é assim Para o bandido pobre dizem que é direitos humanos Mas para o bandido rico sempre funciona o direito romano Então se engana quem acha que direitos humanos é para bandido Mas qual bandido né Bandido a gente sabe não tá na favela, tá no senado né Então anexo e Thai levar o S na minha opinião Valeu então